Olha, um carro ficou destruído após pegar fogo, foi na manhã de hoje na Perimetral Sul. Segundo o dono do veículo, uma panela elétrica teria provocado um incêndio. Olha só, vamos ver. Estamos aqui na Perimetral Sul, que dá acesso ao bairro do Colinas do Sul, onde por volta das 5 horas da manhã, um veículo Honda Civic 2011 estava pegando fogo. Começou esse fogo por volta das 5 horas da manhã, segundo informações que a gente colheu aqui no local. E o dono desse veículo, o motorista do veículo, estava aqui presenciando toda a situação. Chegou a contar que um curto teria dado dentro do veículo, na parte elétrica do veículo. E logo em seguida começou já a salastrar as chamas pelo veículo, onde ele saiu e ficou aqui no local por cerca de meia hora. Quando na verdade ele notou a presença da imprensa ou de outras pessoas filmando, que estavam filmando aqui no local, o dono, o proprietário desse veículo, se sentiu um pouco incomodado, chegou inclusive a arrancar as placas, disse que não iria dar entrevista, inclusive já perguntando se ele teria acionado o corpo de bombeiros ou não. Ele disse que chegou a convocar o corpo de bombeiros, dizendo que o carro já estava todo destruído e que não precisava mais a participação do corpo de bombeiros aqui para sanar as chamas. A polícia agora vai investigar a respeito da documentação desse carro, desse veículo, de quem de fato se tratava, se realmente começou um curto-circuito na parte elétrica e por isso que o carro foi tomado pelo fogo, são questões que ainda a própria polícia vai ter que descobrir. Deve fazer aí o estudo completo desse material para saber a identificação do veículo, quem era o proprietário e realmente de fato identificar as causas desse incêndio. É, eu estou perplexo, estou perplexo, perplexo, por que é que o proprietário retirou as placas? Por quê? Ele não quer mostrar o porquê. Isso ainda acontece, isso é... Mas por que não quer identificar o carro? O que teria acontecido? Não entendi. É a primeira vez que eu vejo algo assim. Sempre o proprietário fica para até recolher o veículo, mandar um reboque buscar. Não, retirou a placa e incêndio acontece, amigo. Acontece em prédios, acontece em veículos, em residências. Estou sem entender. Tem algo aí estranho, assim, não sei. Por quê? Você num incêndio vai ter o trabalho de retirar a placa. Por qual motivo? Entendi, meu.